Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de favoritos do mês pra vocês com os produtos de beleza que são pele, cabelo e maquiagem. Se você quer ver os meus blusos de favoritos do mês, continua assistindo o vídeo. Eu vou começar falando sobre os produtinhos de pele. Esse mês eu tive três produtos favoritos de pele, que são esses três aqui. Eu vou começar falando desse aqui. O nome dele é da marca Palmers, eu acho. É Cocoa Butter Formula Massage Cream for Stretch Mark. Ele é um produto pra grávidas, mas eu não estou grávida, tá? Só pra deixar claro. Ele tem colágeno, óleo de argã, óleo de amêndoas, eu acho. Uma manteiga de alguma coisa e elastin, não sei o que que é isso. Mas ele é um produto pra passar nas áreas, pra ativar o colágeno. E eu tô usando ele pra passar na barriga, pra estrias e pra não deixar a barriga molenga, sabe? Pra firmar a barriga. Então eu tô achando ele muito bom. Eu comprei ele lá na Target, lá nos Estados Unidos. Foi 4 dólares e alguma coisa. E o bom dele é que vem 25% mais. Então ele vem um tanto de creme a mais por 4 dólares e super bom. Muito bom. Outro produto também que eu comprei lá nos Estados Unidos foi esse... Ui, tá tudo sujo, meu Deus. Cada coisa que eu toco tá cagado, é coisa legal. Outra coisa que eu comprei também lá nos Estados Unidos foi essa água mistelar. Eu tava querendo muito a da Bioderma. Mas eu não encontrei lá. Não sei se vem de lá. Se vem só nas farmácias lá em Nova York ou se vem só em outras farmácias que não serão CVS. E o Alguém. Mas eu já ouvi falar que a Derma... Derma? Meu Deus, eu fiz tudo nessa feira. Eu já ouvi falar que a Bioderma é comparada com essa aqui. E eu tava procurando uma ou outra, daí lá no Walmart eu encontrei essa. Eu comprei essa aqui. E comprei a azul, que é pra produtos da prova d'água. Essa aqui é a Vicellar Cleansing Water da Garnier. Ela funciona pra todos os tipos de pele, até os mais sensíveis. E eu achei ela muito boa. Ela tira bem a maquiagem. E ela não agride a pele. E o bom dela, a água Vicellar, é que você não precisa passar o sabonete depois de tirar a maquiagem com ela. Então é menos um passo na limpeza de pele e nos cuidados com a pele. E foi os 6 dólares e pouco lá no Walmart, na Estados Unidos. O terceiro produtinho de pele é esse aqui. É Geo Woman Doce Hidratante de Banho Marshmallow. Eu já fiz um post no blog sobre ele. Eu vou deixar um link aqui embaixo no box de informações pra quem quiser ver a resenha. Ele é muito bom. Eu já tinha testado o hidratante dessa linha de Geo Doce. Era o hidratante mousse. E o cheirinho dele é muito agradável. Você sente na hora que ele hidrata a sua pele. Você passa ele. Depois de passar o sabonete, você passa ele no banho. Não precisa nem deixar uns minutinhos. Assim que você enxaguar, passar ele em todo o corpo, você já enxágua o corpo. E você já sente a pele bem aveludada, bem hidratada. Então ele é muito bom pra pessoas preguiçosas, assim como eu, que às vezes ou não tem tempo, ou esquecem. Ou por preguiça mesmo não passam hidratante depois de sair do banho. Então ele é muito bom. Agora vamos para produtos de cabelo. Favoritos do mês. Vou falar do Silicon Mix. Todo mundo já deve conhecer. Ela é uma máscara de tratamento. Cabelo, eu amo. Diz aqui, vamos ver. Tratamento de choque para restaurar a saúde e o brilho. E a suavidade do cabelo seco mal tratado e quebradíssimo. Essas máscaras aqui eu gosto bastante porque elas são instantâneas. Então você deixa 2, 3 minutos e já hidratou o cabelo. Só uma coisa que eu não gosto dessa máscara. Ela hidratou muito o cabelo, é muito boa. Dá pra sentir a certas idade, a satisfação não. Mas uma coisa que eu não gosto é o cheiro. O cheiro é muito desagradável. É muito forte. É tipo o cheiro de perfume barato, sabe? Que bota e impregna aquela merda. E aí fica o cheiro o resto da vida. Se tu ficar 5 dias sem alvar o cabelo, te garanto que o cheiro do negócio vai continuar. Então a única coisa que eu não gosto desse produto é o cheiro dessa máscara. Que é muito enjoativo e muito forte. Outro produtinho que eu tô usando bastante esse mês e nos outros meses também eu tenho usado. Eu até vou fazer um vídeo, se vocês quiserem. Se quiserem, deixem nos comentários. Sobre como eu aplico óleo de rícino no meu cabelo. E também vou falar o quanto meu cabelo já cresceu em um mês com óleo de rícino. Tá bom? Óleo de rícino é um laxante. Mas muita gente tem usado ele pra passar no cabelo. Pra crescer. Crescimento. Ele ativa o bulbo capilar, sei lá o que. E faz pra não crescer. Esse aqui eu comprei na Panvela 5,90, alguma coisa assim. Ah, esse aqui eu... Quanto que eu paguei? Não sei. Foi uma promoção numa loja que fechou aqui no balneário. Daí eu paguei super baratinho. Sei que esse aqui no camelódromo é 70 reais, eu acho o pote. Eu acho que eu paguei uns 30, 40 ou menos que isso. Não lembro mesmo. Esse aqui, como eu já falei, óleo de rícino, laxante. Pra passar no cabelo. Pra crescimento. Você pode passar ou direto na raiz do cabelo, como o óleo de coco. Como o seu óleo de coco. Ou você pode colocar na sua máscara de tratamento. Outro produtinho que eu tô gostando bastante de usar também. Que eu tô usando há... É mais ou menos um mês. Faz muito tempo que eu tinha... Que eu até tava pra comprar. Não esse, mas eu tava pra comprar um silicone. Porque o meu é muito velho. Por mais que ele seja bom, ele tá muito velho. Então, ele pode não estar mais com o mesmo funcionamento desse tamanho. É esse aqui. Nutrição Poderosa. Silicone Max Reparador de Pontas. Antifreeze. Com filtro UV. Daniele Gold. O cheirinho dele é muito bom. E eu passo umas duas, três gotinhas. Eu passo assim na mão. E passo em todo o cabelo. E eu tô gostando bastante dele. Eu não sei quanto foi. Porque eu comprei ele junto com outro produto. E eu acho que o preço que eu tô com na cabeça é o preço do outro produto. Mas eu acho que foi uns seis reais. Outro produtinho. Que também é o meu favorito do mês. É esse BB Creme. Pantene Prove. Ele é um produto de 10 em 1. Da Pantene. Eu comprei lá nos Estados Unidos. Lá no mar. Na Target. Na Target. Eu acho que ele deve ter sido uns seis, sete dólares. Diz aqui que ele repara as pontas. O meu inglês não é muito bom, né? Mas... Ele dá brilho. Tô tentando trazer aqui, mas tá difícil. Ele hidrata o cabelo. Ele controla o frizz. Ele protege do secador. Ele dá mais variabilidade pro cabelo. Ó, ficou muito boa, hein? Então são 10 em 1. Tem 10 funcionalidades pro cabelo. Pra funcionalidades, tá certo? Tá certo? Não sei. E o que eu mais gosto nele é que ele é protetor térmico. E eu sinto que ele hidrata bastante o cabelo. Ele é um Beauty Balmy for Hair. Então ele é muito bom. E é muito bom. O último produto de cabelo que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é um dos meus favoritos do mês, é esse shampoo True Cool Violet Shampoo da Essence Inci. Ele é um shampoo roxo, né? Eu não vou abrir aqui, porque se eu abrir vai fazer o estrago. Ele é um shampoo roxo, como vocês sabem, Zoloira. Como vocês sabem, né? Como dá pra ver, Zoloira. Zoloira. Zou não, né? Zoloira. E fazia muito tempo que eu tô comendo um shampoo que não, senão eu pesquisei bastante. E dois produtos que eu vi muita gente resenhar que eram bons e que não ressegavam as pontas do cabelo foi esse e um daqui. Só que o daqui a minha era muito mais caro, então eu optei por esse aqui. Depois, pode ser que um dia eu testo com o creme, mas só. Além de ele tratar a cor do cabelo e não deixar a cor oxidar, ele também hidrata o cabelo. Então é muito bom. Depois que você passa ele, você sente que ele tá mais macio, que tá mais hidratado. Então eu gostei bastante desse produto. Eu paguei uns 70 reais no camelôismo da minha cidade. E agora vamos para os produtinhos de maquiagem. O primeiro produto que eu tenho que eu vou mostrar pra vocês é uma paleta de sombras. É essa Tarte Light Tarte da Tarte. Eu fui na Sephora com a intenção de comprar uma paleta. Não tinha a tal da paleta. Aí tem aquela... Ora, tem uns negocinhos assim, tipo na rede, assim. Tem uns... Como é que eu chamo? Como é que eu posso falar? Corredor. É no corredor que tu vai pagar as coisas. Tem uns negocinhos assim que tem um monte de produto. Aí eu fui começar a olhar os tal. Eu ia sair da loja sem nada, porque não tinha paleta que eu queria. E daí eu não comprei nada. Aí chegou naquele corredor. Aí eu comecei a olhar. Aí eu comecei a olhar. Aí assim, ah, isso aqui tá baratinho. Tá 10 dólares. Ah, isso aqui tá não sei o que. Mas aí no final eu controlei. Só comprei o que necessitava, né? Aí eu achei essa paleta aqui. Que é pequenininha. Cabe na minha mão. E é boa aqui. Dá pra levar pra qualquer lugar. Na bicicleta, na bolsa. E eu tava querendo uma paleta pequenininha assim. Porque as minhas paletas são tudo grandes. A naked é grande. A moda safada que eu tenho é grande. Então não tinha condições, né? De levar na bolsa. Só não se disser. Aí eu achei essa aqui. E ela tem os tons neutros. Tons super coringas. Tem um marrom mais puxado pro vermelho. Tem um marrom mais escuro também. Mas mais neutro. Tem esse bem clarinho aqui. Tem esse outro clarinho. Esse aqui é mais puxado pro roxo, pro violeta. Esse aqui é mais puxado pro nude. E aí esses dois aqui são com brilhos. Esse aqui é bem com glitter mesmo. E esse aqui é um marrom meio brilhosinho. Então eu me apaixonei por essa paletinha aqui. Ela é bem pequenininha. Super versátil. E também tem cores super coringas. Que dá pra usar tanto pro dia quanto pra noite. E ela é menininha. E linda. E foi acho que uns 20, 21 dólares. Alguma coisa assim. Só que eu tenho que pagar mais ou menos isso aí. Porque a que eu queria era da Loura. Que era uns 25 dólares. Só que não tinha. Vou mostrar duas bases. Porque eu não sou ligada a mostrar uma foto. Né? Faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo. Deve mostrar uma foto. Só que eu comprei outra. Daí eu vou ter que mostrar outra também. Porque tem que mostrar. São essas duas. Uma é a Double Air Maximum Cover. Da Estrela Alder. E a outra é a True Match Lumi Crescent. Da L'Oreal. Essa que eu comprei lá nos Estados Unidos. Foi uns 14 dólares na Target. Ela é... L'Oreal eu acho que ela é uma das bases mais caras que eles têm. Por quê? É uma inovação. É uma coisa nova. O Boticário lançou uma base nesse estilo. E a Lancome eu sei que tem também uma base. Ela é uma base em esponja. E você... O ideal é você aplicar com o próprio aplicador que vem já com ela. Com o pincel não dá certo. Com a esponjinha não dá certo. Com os pincéis ovais não dá certo. Eu não testei. Mas provavelmente não dá certo. O único jeito que eu já testei que dá certo é aplicando como esse aqui. Com batidinhas. Assim, ó. Se vocês quiserem eu posso fazer a mãozinha mostrando a aplicação dela e tal. Em vídeo fica mais fácil, né? E ela é assim. Ela é em esponjinha. Se você botar o dedinho assim. Apertar. Daí sai o produto. Se joga tudo de mão. Ela vem com esponjinha e tal. A minha cor é a C4. A sorte que deu certo. Porque eu nem sabia que cor de C que ia dar no meu rosto. Mas deu certo. Aí essa outra base da boa... Da Estelalder. Eu comprei lá em Vera. Agora é mês passado. Quando eu fui pra lá. E logo que eu comprei eu já testei. E eu me apaixonei. Eu botei um tiquinho de nada dessa base. E eu consegui passar em todo o rosto. E não precisei passar a segunda camada. Porque se tu passar a segunda camada, minha filha. Nossa senhora. Aí vai parecer que tu passou gesso na cara. Essa base. Ela cobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Com um tiquinho de nada de produto. Eu até fiquei bem assim. Meu Deus. Mas é tão pouquinho. É um preço tão caro pro negócio. Então um pouquinho de nada que tu coloca tu consegue passar em todo o rosto. Então vai durar anos. A minha cor é a 2W2 Rattan. Eu também quero fazer uma resenha pra vocês sobre ela em vídeo. Pra vocês verem a diferença do com e sem a base. E ela tem fator de proteção. Ela é muito boa. E também deve passar no couro. Se eu quiser, por exemplo, tirar alguma tatuagem. Não camuflar alguma tatuagem. Você pode passar. Dá super certo. Outro produtinho que eu fiquei meio assim de testar. Porque eu ouvia muita gente falar bem. Mas eu não sabia se eu ia gostar. É esse aqui da Vult. O pó compacto do bronzer iluminador Soleil Vult. Da Vult. A cor é 01. E eu tô apaixonada. Inclusive é o bronzer que eu tô. Eu tava há muito tempo querendo comprar um bronzer. Só que lá nos Estados Unidos o bronzer que eu queria estava 14, 15 dólares. Eu não me animei a pagar tudo isso. E eu já tinha. Eu tinha um bronzer. Não era grandes coisas. Mas dava pro gasto. Eu não tava pedindo pra pagar 14, 15 dólares com um bronzer. No mercado, hein. Posso uns 14, 15 dólares com um bronzer. Tá nice. Ou coisa assim. Não valia a pena. Mas... Aí, na mesma loja que fechou que eu comprei esse comigo. Esse aqui também é promoção. Daí eu resolvi comprar pra testar. E eu viciei. Eu só uso ele agora como blush. Como bronzer. Como qualquer outra coisa. E ele vem com iluminador. O de o doutorelinho. Eu gosto de misturar ele com o Becca que eu comprei lá no Sephora. E eu não lembro quanto que foi. Mil reais. Não. Não sei se foi 17, 15. Não sei. Não lembro o preço. E não tem aqui mais. Eu tirei. Mas foi bem baratinho. Outro produto que eu comprei lá. Que saiu tudo o negócio. Tudo o nome aqui. Concealer Caché Cerny HD. É um corretivo verde da NYX. Que eu comprei pra eu passar nas manchinhas vermelhas. Pra cancelar elas. Pra elas subirem da minha cara. Por mais que eu tenha comprado uma base muito boa. Agora... Ah, eu não falei pra essa base. Eu acho que foi 41 dólares essa base. Desde logo. Mas eu tinha comprado essa base. Ainda que eu não tinha comprado a linha. Por isso eu comprei aqui. Porque ela não precisa passar nada. Nada nada. Que sonhe tudo. Os manchinhos sonham em qualquer coisa. Daí eu comprei esse aqui. E eu uso ele mesmo. Eu tenho umas manchinhas vermelhas aqui. E aí eu passo ele. Passo o corretivo nude. E passo a base. E fica lindo e maravilhoso. A comprei esse aqui. É da NYX. E não tem cor. É verde. Green. Comprei na Target. Deve ter sido uns 6, 7 dólares. Dois produtinhos que eu tô avocionada e que eu até trouxe estoque. Que eu comprei lá nos Estados Unidos também. Foram essa... Essa aqui eu acho que já deve ter aqui. Essa aqui eu acho que ainda não tem. É Master Precise Skinny. Da Maybelline. É um lápis em gel. A pigmentação dele é muito boa. Parece... Delineador em gel mesmo. Tá dando pra ver isso? Olha. Ele é bem preto mesmo. Ele é um lápis em gel. E eu falei que eu invito ao delineador em gel. E se eu passo a mão assim, aí ele não borra. Esse é um problema que eu tenho. Não sei se é minha pálpebra... Minha pálpebra... Se é minha pálpebra... É muito difícil falar isso. Eu não sei se a minha pálpebra é muito pequenininha. Eu acho que deve ser. Porque eu passo, às vezes, lápis para estimar. E ele sempre marca aqui. E eu odeio quando isso acontece. E com isso não acontece. E a máscara que eu mais gostei de usar. Que inclusive é o que eu tô usando. Mas eu passei ela uma camada só e ela já tá assim. Eu não gosto de me gastar muito os cílios. Porque parece que tem agonia. É The Falsest Peshat Drama. Eu trouxe mais uma dessa aqui. Porque eu amei ela. Vou tirar o aplicador dela pra vocês. O aplicador dela é assim. E eu tô apaixonada. E o último produtinho, mas não menos importante, é o meu pincel oval da MAC. Eu tava querendo muito um pincel oval desse. Só que eu não queria pagar tão caro. Só que como eu não achei, fiquei com ele de não achar e não ter. Aí eu comprei. Ele foi 42 dólares. Eu não me arrependo porque ele é maravilhoso. A base que eu tô amou. Só passei com ele. Ficadinho, lindinho. Só tem que limpar o pouquinho, né? Porque eu ia dar minha surpresa. Mas agora no Brasil eu sei que tem. A Vult tem. A CN tem. A MAC e o Love tem. E eu tô louca pra comprar um grandão. Pra passar base. E aí você tem que passar outras coisas. E... Já falei, né? 42 anos. E é isso. Favoritos do mês foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E por mais que eu não goste muito do meu Snapchat, eu tô pegando o jeito. Uma hora vai, né? E é isso. Isso. É isso. Beijinhos. E até a próxima. Tchau.